Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Warcraft em busca de montarias. Hoje eu vou ensinar para vocês como vocês fazem para pegar o bufo arbóreo, que é essa montaria que vocês estão vendo na tela. Bom, para pegar ela, primeiramente, o mapa é a Ardena, certo? E para conseguir pegar ela, você tem que matar um mob raro chamado Ground Udo. Como é que funciona? Primeiro de tudo, você tem que coletar um item chamado cogumelo de tamanho descomunal, certo? Esse cogumelo, ele dropa de vários e vários mobs de Ardena, porém, a chance varia muito de região para região. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, vou mostrar aí para vocês também no vídeo, duas regiões que tem a maior concentração de mobs que tem a chance de dropar esse cogumelo, certo? A primeira região é o Bosque Aguilha Negra, certo? A segunda região é a Extensão Sombria. Nessas duas regiões, você encontra uma concentração grande de mobs que tem a chance de dropar. A chance varia muito, vai de 3% a 8% para dropar esse cogumelo. Uma vez que você consegue dropá-lo, você tem 20 minutos, repito, 20 minutos para você ir até a região noroeste de Cantonilho Fem, na extremidade do mapa, onde você vai encontrar um monte de terra, como vocês podem ver no vídeo. E nesse monte de terra, com o cogumelo, você deve plantá-lo e dali irá brotar o mob raro chamado Ground Udo. E é dele que dropa a montaria. Ele é solável se você tiver em nível 60 e um certo item nível mais ou menos alto para você conseguir. Eu diria que um item nível de 140 para cima para você conseguir solá-lo. Talvez abaixo, se você tiver uma spec que consiga bastante self-heal e tiver bastante defesa. Mas isso varia muito. Mas compensa muito também você anunciar no barra 1 ou montar um grupo pronto, dizendo que você tem o cogumelo e está montando um grupo para fazer, matar um mob para pegar montaria. Por quê? Porque é mais rápido para matar e como ela é uma montaria 100%, isso chama muito a atenção do pessoal. E agora, como a gente está no início da expansão e até no decorrer da expansão também, é interessante que você faça isso porque dá a chance de todas as pessoas que estiverem no grupo pegar essa montaria. E mesmo quem não estiver no grupo, se chegar ali e der um hit ou ajudar a matar ele depois que ele já foi sumonado, também vai ter acesso à montaria. Certo, pessoal? No vídeo aí, como vocês podem ver, eu ajudei duas pessoas da guild a pegar a montaria porque eu já tinha ela, certo? Um outro detalhe é que eu não pude utilizar ela antes do nível 60, certo? Então, se você não puder utilizar, guarda na bag até nível 60 e depois você utiliza. Mas o mais curioso é que depois que você utiliza no nível 60, ela fica habilitada para os outs que estão abaixo de 60. Então, eu não entendi muito bem essa lógica da Blizzard. Beleza, pessoal? Enfim, essa é mais uma dica de montarias para vocês. Basta que você pegue o item, leve lá, sumone o mob, mate-o e pegue a sua montaria. Uma vez mais, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Agradecer o vídeo, compartilhem com seus amigos. Um abraço e até o próximo dia. Valeu! Um abraço e até o próximo dia.